A CICATRIZ CURY Depois que eu saí daqui, o pessoal de uma empresa me procurou. É a Cicatriz Cury. Vocês podem ver, é um acidente científico que muda a nossa vida. E a cicatriz sumiu completamente. Essa daqui eu deixo porque a destrumação é a minha marca. Obrigado. E comprem. Não, não comprem isso. Isso é minha chanda, não pode. Meu Deus.